As informações policiais deste sábado estão chegando aqui na Najoá a partir de agora. O destaque de hoje, mulher leva facada de homem. Daqui a pouco detalhes desse fato. Lá em Rebouças, um homem chegou em um bar com uma bicicleta vermelha, com amortecedor, marca Sandal. Após algum tempo, ele notou que a bike dele tinha sido furtada. Ainda em Rebouças, os policiais visualizaram uma moto sendo conduzida por uma mulher. Ela realizou o popular ato corte de giro. Essa moto possui escapamento extremamente barulhento. Ela não obedeceu inicialmente a voz de parada. Mais adiante, os policiais conseguiram abordá-la próximo a um posto de combustíveis. Ela não tinha carteira nacional de habilitação e a moto estava apresentando débitos desde 2008. Em Rio Azul, aconteceu um acidente no dia 18. Envolveu lá uma moto, onde o seu condutor fugiu do local do acidente. Ontem, policiais militares, após averiguações e buscas, conseguiram localizar a referida moto Honda CG Preta. Ela estava com várias avarias e escondida debaixo de uma árvore, nos fundos de uma pequena casa. A placa dela não batia com as características. A proprietária da residência autorizou os policiais a entrarem na casa e lá foram localizadas peças de roupas iguais às do piloto. Estavam sendo usadas no dia do acidente e também lá estavam algumas peças danificadas da moto. A mãe diz que esta motocicleta era de seu filho, de 17 anos, e que ele estaria na casa do seu pai. Lá, ele foi localizado e conduzido à delegacia para providências. No Panca Materiais de Construção, você sabe que lá é completo do piso ao teto, para você que vai construir, reformar ou pintar o seu imóvel. Estão ali há 30 anos atendendo você, aquele atendimento de produtos de qualidade para quem necessitar. Em Irati, o Panca atende você na rua Trajano Grás, 871. O telefone é o 34222000, WhatsApp 998452000, Panca Materiais de Construção. Em Irati, policiais militares estiveram ontem em uma residência. Lá estava um homem de 25 anos, o qual possuía mandado de prisão e aberto pelo artigo 157 do Código Penal. Ele foi encaminhado à delegacia. Para finalizar, vou falar da mulher que levou uma facada. Foi no município de Imbituva ontem. Uma senhora informou que estava em sua residência na Avenida Brasil assistindo TV, quando um homem desconhecido invadiu a sua casa. Primeiro ele pediu um pouco de fumo e também para assistir televisão. Ela ficou assustada e pediu para que o homem saísse. Momento que ele sacou de uma faca e desferiu um golpe contra ela, acertando seu braço esquerdo, causando lesões leves. Ela reagiu, entrou em luta corporal com ele, acertando no homem vários socos. Ele acabou fugindo, tomando rumo e ignorado. Ela disse aos policiais que já tinha visto esse homem andando pela vila, mas ele não foi encontrado. Era o que tínhamos as informações policiais para este sábado.